Você disse que a água tem alguma memória. Sim. Existe alguma viabilidade para trazer esse nível de memória para nossa vida ou algo assim? Existe alguma evidência científica ou espiritual ou alguma outra evidência disponível para isso? Basicamente, como eu sou químico, eu estou te dizendo isso. Ok. Hoje, tudo bem se eu descer até vocês? Hoje, particularmente nos últimos quatro anos e meio, uma quantidade fenomenal de pesquisas foi feita sobre a água e o potencial da água. Isso começou meio sem querer por causa da maneira como a água utilizável no mundo está diminuindo por pessoa. Na Índia, por exemplo, em 1947. Em 1947, a quantidade de água que um indiano, em média, tinha, de água potável, hoje nós temos apenas 20% disso. Eles dizem que por volta de 2025, nós teremos apenas 7% do que tínhamos em 1947 por pessoa. De água per capita, somente essa quantidade estará disponível. Portanto, por causa disso, muitas pesquisas aconteceram sobre a água. Foi principalmente a partir disso, mas aos poucos eles se aprofundaram mais e mais e descobriram que, o que você, sendo químico, você deve estar bem ciente disso, sem alterar a composição química da água. Você pode reorganizar o arranjo molecular de tal forma que a água vai se comportar de uma maneira completamente diferente do que normalmente. A tal ponto, ela é sensível a tal ponto que, se eu pegar um copo d'água na minha mão e apenas olhar para ele de uma certa maneira e te dar, você sentirá bem-estar. Se eu olhar para ele de outra maneira e te dar, você ficará doente essa noite. Isso não é mais superstição, isso é ciência. Eu vou contar um incidente que aconteceu. Por volta de uns 17 anos atrás, anunciei um programa de 90 dias. Um programa de 90 dias para quê? Bhutashuddhi é o aspecto mais fundamental do Yoga. Bhutashuddhi significa, Bhuta significa, você sabe o quê? Panchabhutas, os cinco elementos na natureza, terra, água, fogo, ar e espaço. Esses são os cinco elementos na natureza. São esses cinco elementos... Me desculpe, eu estou em algum lugar. São esses cinco elementos que são os componentes básicos que fizeram esse corpo, que fizeram esse planeta, que fizeram todo o universo, não é? Toda a existência, de certa forma, é um jogo desses cinco elementos. Portanto, Bhutashuddhi trata da limpeza desses cinco elementos dentro do sistema. Como esses cinco elementos se comportam dentro de mim, determinará a qualidade de quem eu sou. Com base nisso, a forma básica do Yoga é simplesmente Bhutashuddhi. Tudo mais surge disso. É ensinado em vários fragmentos por muitas pessoas, sem compreenderem o todo, a homogeneidade do que isso é. Mas, essencialmente, trata-se de assumir o controle dos cinco elementos. Você pratica Bhutashuddhi por um certo período de tempo e você alcança o que é chamado de Bhutashuddhi, o que significa que você tem controle total sobre os cinco elementos. A tal ponto, existem alguns episódios em que, na hora da morte, ou no momento de deixar o corpo, um yogi entra numa sala, as pessoas o trancam por fora, ele entra e depois de alguns dias elas abrem e ele simplesmente não está lá porque ele desmaterializa a si mesmo, ele não quer incomodar você com o funeral, ele não quer que ninguém o carregue para o túmulo, ele simplesmente desmaterializa seu próprio sistema. Dezessete anos atrás, eu anunciei um programa, pela primeira vez, um programa de 90 dias. O porquê de 90 dias é que, aproximadamente, a cada 40 e 48 dias, o sistema passa por um certo ciclo no nível elementar, isso é chamado de mandala. A cada 40 ou 48 dias existe um ciclo pelo qual o sistema passa. Portanto, esse é o motivo pelo qual, se você for a qualquer médico ayurvédico ou a um sida vaidea, ele sempre lhe dará um remédio para 40 ou 48 dias para usar esse ciclo, o ciclo natural do corpo. Então, eu disse duas mandalas, no mínimo. Três seria bom, mas se eu dissesse três, muitas coisas aconteceriam. Eu disse, com um mínimo de duas mandalas, se você fizer sadhana, você pode ganhar controle sobre o seu sistema. Aqueles que quiserem vir, venham. E saí da cidade, porque sei que muito drama aconteceria. Agora, numa família, o marido quer vir para os 90 dias, a esposa irá fazer katak. A esposa quer vir para os 90 dias, o marido age como Radjini Kant em casa, o homem com raiva, anda para cima e para baixo como um herói. Tantas coisas, algum drama acontecerá, então eu não quero estar lá. Eu disse, aqueles que quiserem vir, venham, a decisão é de vocês. Então, depois disso, eu voltei. Você sabe, para uma família particular que eu conheço bem. Você sabe, é uma parte normal da nossa hospitalidade. Quando alguém chega na casa, a primeira coisa que você faz é trazer água. Então, essa senhora da casa trouxe água para mim, e ela estava como Kali, de repente. Não apenas katak, ela estava como Kali. Eu olhei para ela. Ela era uma senhora gentil. Hoje, ela está na forma de Kali. Então, eu olhei para ela. Ela me ofereceu a água e eu disse, Amã, eu não preciso dessa água. Eu não preciso beber essa água. Você está como Kali nesse momento. Eu não preciso de praçada de Kali nesse momento. Eu estou bem. Ela disse, por que? Eu vou envenenar a água? Eu disse, não. Você não precisa envenená-la. Isso já foi feito. Então, eu disse a ela, Tome um gole desse copo. Ela tomou um gole do copo. E aí, eu disse, Traga o copo para mim. Eu segurei em minhas mãos por dois minutos e simplesmente o entreguei a ela. Beba agora. Ela bebeu um gole, explodiu em lágrimas e começou a chorar. Ela disse, é doce. Eu disse, essa é toda a diferença. Agora, seu corpo tem mais de 70% de água. Se a água nesse sistema se comportar de maneira doce, você será pelo menos 70% doce? Se o ar e a terra se comportarem docemente dentro de você, você será pelo menos 90% doce? O espaço nunca incomoda ninguém, não é? Portanto, a ciência essencial do Yoga diz respeito ao Bhutasuddhi sobre tomar conta dos elementos dentro do sistema. Uma vez que você tenha controle sobre os elementos no seu sistema, você também pode influenciar os elementos ao seu redor. Essencialmente, todo o seu trabalho com a vida, todo o seu trabalho no mundo é simplesmente com os elementos, sempre, de uma forma muito básica, não é mesmo? Então, se você tiver certo domínio sobre isso, você vai... O que você quiser, você nem mesmo precisa pensar sobre isso. Sua intenção... Você não tem que gerar um pensamento um pouco antes de ter a intenção, é assim que a vida vai funcionar para você. Portanto, o sucesso não é uma tarefa ladeira acima. Se você elevar este a um lugar mais alto, se você elevar este ao lugar mais alto que ele pode alcançar, então tudo é ladeira abaixo. Você consegue correr facilmente ladeira abaixo ou ladeira acima? Definitivamente é ladeira abaixo, não é? Então, existe alguma evidência científica? Existem evidências científicas substanciais hoje sobre como a estrutura molecular da água pode ser reorganizada sem alterar a estrutura química, mesmo com um simples pensamento ou um toque? O problema é... A sua avó lhe disse isso, não foi? As suas avós não lhe disseram? Você não deve beber água das mãos de ninguém, não deve aceitar comida de ninguém, existe uma certa maneira, você deve receber somente se elas tiverem boas intenções em relação a você. Elas disseram essas coisas para vocês? Mas quando sua avó disse isso, o problema é que se isso vem do Oriente, é superstição. Se vem do Ocidente, isso se torna ciência. É assim que é. Isso tem que mudar. A sua geração é a responsabilidade de vocês mudar isso? Mesmo que venha do Oriente, se for ciência, é ciência? a sua vida. Música A CIDADE NO BRASIL